Salve Maria Salve Maria Tu és a estrela do Jovem Nazaré És a mais velha em Brasileira Cheia de graça e escondida Salve Maria Tu és a estrela do Jovem Nazaré És a mais velha em Brasileira Cheia de graça e escondida Cheia tão feliz Que Deus te sostén na sala Que dê nazaré A nossa mãe te últimos Salve Maria Venha a Brasil Que chameis Que goste e escondido Que muchísimas grotesas Bom teيعon E agora a sua vida O dos os nossos demônios Salve Maria Padre Murray Diga os meus pecados Agora está na hora de nossa morte Amém Muitos irmãos gostariam de estar aqui nesta caminhada. 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 Diz o fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus. Derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da Vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Maria, alegria de ser escolhida de Deus Alegra-te, Maria Como toda boa notícia, o anjo anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus Maria disse o sim Que todos nós possamos dizer o sim como Nossa Senhora Aparecida Jesus, Maria e José Nossa Senhora Rainha da Paz Jesus, manso e humilde de coração Amém, 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 amém Agora, na América Latina, na América Latina Tu és nossa mãe, tu és nossa mãe Tu és nossa luz, estrela Do povo latino da Péreta Latina Do povo latino da Péreta Latina Do povo latino da Péreta Latina Mostrando os caminhos aos filhos seus Ah, minha alma glorifica o Senhor Ah, meu espírito exulta Amém, amém, amém Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, que a senhora Paz Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, que a senhora Paz Maria, alegria a que esteja escolhido, eu sou linda cabelinha, alegria a que esteja com toda a dona do sítio, mostra o que eu era o Guilherme, eu sou linda de Deus. Maria, alegria a que todos nós, nesta caminhada, com nossa história parecida, voltamos aqui com Maria e vestimos aos abelos de Deus, principalmente a preservar a vida em meio a tanta violência. Nós vamos rezar, nós vamos fazer essa caminhada, nós vamos rezando para que esteja a violência em nossa cidade, a violência contra as crianças. Hoje, nos dias 11, lembramos da criança. Nós vamos rezar agora pela criança da nossa paróquia, pela criança do nosso Ceará, mas pela criança do mundo inteiro, para que excesse a violência contra a criança, contra a vida e contra toda a espécie de violência que possa existir em nossa sociedade. Cada um, cada um de nós, nesta caminhada, rezando a Igreja de Maria, pense, ofereça, clame a Nossa Senhora, peça a violência de todos os tipos contra a vida dos novos de Deus. Rezemos juntos e pedindo a Mãe para o Céu, a oração do próprio Cristo nos ensinou, chamando Deus de Pai. Pai Nosso, que estás no Céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no Céu. O povo nosso, de cada dia, nos é hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Tchau, tchau. 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 Tchau.